Boa pessoal, estamos aqui de volta com mais vlog e desta vez, não é Zé? Vemos mesmo propositadamente e especialmente porque as meninas vão lançar um vídeo novo, não é Zé? É verdade, foi uma live session, que gravaram com a música The Other Side of Metalism, certamente é um EP, ponto, onde quem nos avisou deste vídeo, até foi que o nosso grande amigo, que piado sempre volve, o António Juanto 4609. Vai ficar inscrito aos géneros, mas muito obrigado por nos teres recomendado esta música, que é a nova deles, e os géneros viemos assim que possível para regir a VOG, vocês sabem o que é Zé? Aceder ao teu pedido! Já, VOG, nós desejamos VOG, Zé? Exatamente, a saber como é que é. Vamos então, não vamos perder tempo, vamos então, pessoal, VOG com música nova, música, vídeo novo, The Other Side of Metalism, até já! Ora, cá estamos então, VOG, The Other Side of Metalism, ao vivo, no estúdio! Yeah, e os géneros estão ansiosos mesmo, VOG, pessoal, por acaso não conhecia esta música, e calculamos que é o original, é o original delas, e mais um aqui no canal, e Zé, vamos ao vídeo! Vamos pessoal, The Other Side of Metalism! Tchau, 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 tchau! E aí E aí Peraí lá, pessoal, desculpa pela Tânia, isto agora ia entrar aqui numa boa parte, mas Zé, o que é que tens aqui de dizer? Antes, antes que me esqueça, mais uma vez, mensagens fortes, aos agradecerem pela liberdade, falarem sobre a discriminação, pelo menos para aquilo que eu percebi, entre outras coisas, pronto. Sim, elas sempre, normalmente, têm sempre mensagens nas músicas delas, isto também nós apreciamos bastante, não? Elas tentam passar sempre a sua mensagem para o mundo, e pá, e os Zés estão sempre falando a bandas que fazem isso, e elas, claro, a música está muito boa, Zé, é o estilo típico delas, pá, digo-te uma coisa, digo-te uma coisa, a City na bateria, Zé, estou a gostar muito bem, estou a gostar bastante das batidas dela e das traduções que ela tem neste soma, está muito bom! Viste a parte da guitarra da Marcia? Da guitarra da Marcia, sim, é o estilo típico, é pá, sério-me, está muito bom! Este som, acho que é das músicas que eu estou a gostar mais delas. Mas pronto, já reparaste que parece o estilo do Rage Against The Machine. É aquele funky, é aquele metal muito funky, tipo Rage Against The Machine. Exatamente, exatamente. Notas-se ter muitas influências disso, mesmo na sonoridade e na maneira da Marcia cantar também. E das próprias mensagens. E mesmo da baixista, a Weedie. Sim, que é o Weedie. Mesmo o estilo da aula tocar, é pá, é um bocado semelhante a este género do Rage Against The Machine, já dissemos isto várias vezes. É verdade. Mas para mim, até agora, é uma das minhas músicas favoritas de vogue. Estou a gostar bastante destes. Nice one, nice one, Zé. Muito bom, notas a evolução delas. É verdade. Estou a gostar de um som original, vai já ter dois anos por aí. Mas grande a música, grande a som. É verdade. E para nós que fazemos mais vogue, o que é que o pessoal tem que fazer? O pessoal pode ir, não é Zé? Nos comentários, não gostam nada. Exatamente. E sub, não se esqueçam. Subscrevemos o nosso canal, olhem os likes, olhem os sininhos para ver se vocês recebem tudo. Partilhem. Exatamente. Partilhem as nossas redes sociais. Partilhem para espalhar a palavra de Zé, é sempre importante. Ah, pois. E as redes sociais, Zé. Facebook e Instagram. Exatamente. É isso. Vamos então, Zé. Vamos lá. Exo. 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 o sanyang É um grande som, acho que é mesmo a música mais acessível e pesada... Acho que é, até agora das músicas Eu sou o mais pesado deles Mas também acho que O que elas querem dizer ao geral Que é o próprio Santana O Lúcifer O protagonista De nós temos as nossas guerras As maldades No geral, acreditamos que sim Infelizmente Mais uma vez, com uma mensagem forte E vou claro O grande som mesmo Dito já, acho que a música Mais pesada delas E se calhar, não sei se é a minha favorita Mas é uma das minhas favoritas Todas elas estiveram excelentes Mas o City na bateria teve o impecável E o City no baixo Também excelente Assim como a Márcia, mesmo na voz Gostei daquelas vozes mais fortes da Márcia Uma quase um rolling Nunca tinha visto Da parte da Márcia E muito bom Mostra mesmo o talento que elas têm É verdade Muito talento É verdade As verdadeiras guerreiras que elas são Ruinho de Volve Ruinho de Volve Por isso o pessoal já sabe Apoiem as bandas Com uma banda avó Que são uma grande banda E seguem os Zés também Que não custa nada E olha A gente esqueceu-se de dizer Faz lá um muito obrigado Muito obrigado Para quem pode Os Zés ficam eternamente gratos mesmo Exatamente Exatamente Por isso não percam o próximo vídeo Porque nós também não Fala 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 E aí